Oi, Júlio! Vem cá, Júlio! O que é? Ó, fala com o seu irmão. Todo dia ele tá descabelando palhaço. Fui no banheiro, tava lá descabelando palhaço. Fui na sala, tava lá, ele descabelando palhaço. Fui agora no quarto, tava lá descabelando palhaço. Não, fala com ele, não diga ele que não passa isso, não. Vai lá. Tá estranho isso aí. Ei, Renato, coisa feia, fica só descabelando palhaço. Coitado do palhaço, cara, ele vai ficar careca de direito. É porque esse cabelo dele é muito feio, eu quero arrancar, mano. Pô, pô, para com isso, senão eu vou jogar ele no mato. Vamos.